O DR faça o mais rápido possível, junte os maquinários de onde for preciso, vá para aquela região e tente salvar aquele povo que se começar a chover como está previsto mais cedo, nós teremos interdição daquele acesso. Também a ligação aqui da BR-364 com União Bandeirantes. O DR começou a fazer o trabalho assim como na linha D, está demorando para terminar, está fazendo um trabalho que precisa ser melhorado, então eu venho pedir. Essa região é a região que desponta, aqui na região de Porto Velho, como das maiores produtoras de grãos e de gado, de leite, de tudo para o nosso estado. Precisa, deputado Iba Mar, o mais rápido possível o DR resolver esses problemas, porque nós vamos ter problemas seríssimos se isso não acontecer de imediato. Então, quero aqui agradecer a recepção que eu tive toda essa região nesse final de semana, trabalhamos quinta, sexta, sábado, até de noite, fomos recepcionados lá pela população e com a entrega desses equipamentos, mas principalmente verificando aquilo que o estado tem de dever para com aquela região. Agradecer e parabenizar o governo federal pela interligação da BR-364 com Nova Mamoré e também com o município de Guajaramirim, mas que os acessos ali do estado estão com dificuldades, nós teremos dificuldades. Então, mandar esse abraço, agradecer a toda a população e pedir mais uma vez para que o DR imediatamente possa agilizar os trabalhos daquela região. Muito obrigado, Sr. Presidente.